O Tesouro Direto é um investimento em renda fixa, por isso é uma opção segura para quem é iniciante no mercado ou se considera conservador. A compra dos títulos equivale a um empréstimo para o governo federal. Ele usa o seu dinheiro e devolve numa data futura, que você sabe qual é, acrescido dos juros. O rendimento depende do título que você comprar e do prazo que escolher. São vários tipos. Eu vou te explicar. O mais conservador de todos é o Tesouro Selic. Ele rende igual a Selic, que é a taxa básica de juros, independente do prazo que você deixar o dinheiro lá. Se a taxa básica está em 2% ao ano, o título vai render isso também. Tem ainda o Tesouro IPCA+. Na data do vencimento, o investidor recebe um juro pré-fixado, mais a variação da inflação. Esse título costuma ter prazos longos. Então, para quem está pensando na aposentadoria, essa é uma boa pedida. Tem um outro título que é bem parecido, mas paga os rendimentos a cada 6 meses. Ele se chama Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Simples, né? Tem um tipo de título que o rendimento você sabe certinho de cara. É o Tesouro Pré-fixado. Se você carregar o título até o vencimento, quanto você recebe o número que combinou. E tem o equivalente a ele também com juros semestrais. Só vale a pena comprar um título e travar a rentabilidade assim se você acreditar que a taxa Selic média dos próximos anos será menor que a taxa do título que você escolheu. Todos os papéis podem ser resgatados antes do prazo. Isso pode ser um bom negócio ou não, dependendo do mercado. Então, atenção aos títulos prefixados e IPCA+. Eles podem ter variação negativa antes do vencimento. Com R$ 30,00, você já investe no Tesouro Direto. A Bolsa cobra uma taxa de 0,25% de custódia para o Tesouro IPCA+, e o Prefixado. No Tesouro Selic, só investimentos acima de R$ 10 mil pagam. E aqui na Genial Investimentos, a gente não cobra nenhuma taxa para intermediar. Abra uma conta na Genial. É grátis.